Como vimos na aula anterior a partir do século XVIII, o mundo passou por uma série de transformações nas técnicas de produção. Passando do trabalho artesanal para o mecânico, a energia humana foi substituída pela mecânica e com todas essas mudanças a sociedade que era majoritariamente rural passou a viver nas cidades. O centro dessas transformações foi a Europa, especialmente a Inglaterra. A primeira indústria a utilizar máquinas foi a de tecidos, pois havia uma grande procura por esses tecidos em todo o mundo. E tudo começou por volta de 1760, quando John Kai inventou a lançadeira volante, que permitia tecer peças largas, com menos trabalhadores. Isso acabou gerando um descompasso entre a tecelagem e fiação. Com a necessidade de mais fios para tecer, em 1767 James Arcriaves inventou a spinning jamie. A partir de então, uma só pessoa realizava o trabalho de 12 fiadeiras. Por ser pequena, ela poderia ser instalada em casa e era movida com a força humana. Os fios produzidos pela Jane eram finos e frágeis. Foi quando surgiu em 1769 a Waterframe, uma máquina de fiar movida à água, construída por Richard Arkvrig. Por esses fatores, a Waterframe não poderia ser instalada em casa, pois necessitava de um espaço maior, contribuindo para o surgimento das fábricas. Os fios da Waterframe eram grossos e a solução foi a mule, inventada por Samuel Crompton em 1779. Trazia a combinação das duas invenções anteriores produzidos fios finos e resistentes, permitindo fabricar tecidos com maior qualidade. Se antes o problema era a carência, agora era o excesso de fios, a solução foi o tear mecânico. Inventado por Edmund Karturig em 1785, sua capacidade de produção era muitas vezes superior à do tear manual. Todas essas máquinas tiveram o seu potencial produtivo aumentado quando foram acoplados à máquina-vapor, aperfeiçoada por James Watt em 1765. Com a descoberta da máquina-vapor, as fábricas passaram a ser construídas no centro das cidades. O uso do vapor exigia máquinas mais resistentes que as de madeira. Em 1784, Henry Coit conseguiu produzir um ferro resistente, fácil de ser fabricado e barato. A máquina-vapor e agora a metalurgia do ferro, impulsionou a descoberta de inventos que irão revolucionar os meios de transportes. O primeiro automóvel a vapor foi fabricado na França em 1769 pelo engenheiro militar Nicolas Joseph Pugnet. O carro era chamado de Fardier-Avapor. Tinha três rodas e sua velocidade média chegava a 4 km por hora. Em 1807 o barco a vapor foi criado por Robert Fulton. Alguns anos depois, em 1814 surgia a locomotiva idealizada por George Stephenson. Ela desenvolvia até 45 km por hora, velocidade considerada alta na época. Viagens que duravam dias agora poderiam ser feitas em horas. O transporte de pessoas e de mercadorias tornou-se mais rápido, mais barato e seguro, contribuindo para que no século XIX a Inglaterra passasse a abastecer com seus produtos o mercado mundial. A Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo e a formação de dois novos grupos sociais, os donos das fábricas, máquinas e dos meios de produção que chamamos de burguesia, e o operariado, dono apenas de sua força de trabalho, que oferece no mercado em troca de um salário. Outra mudança significativa foi o aumento extraordinário da população mundial. Entre os anos de 1750 e 1850, a população mundial dobrou, saindo de 600 milhões para 1,2 bilhão de habitantes como mostra o gráfico. Esse aumento extraordinário é graças à modernização da agricultura e à queda da mortalidade infantil e ao avanço da medicina. Por exemplo, a primeira vacina contra a varíola foi descoberta pelo médico inglês Edward Jenner. Em 1796. Apesar dessas mudanças as primeiras fábricas tinham suas estruturas bem precárias, eram sujas, mal iluminadas causando inúmeras doenças, o trabalho era exaustivo e as jornadas de trabalho duravam de 14 a 18 horas por dia. Essas primeiras fábricas também fizeram uso do trabalho feminino e infantil, pois ganhavam cerca de um terço do que era pago a um homem. Os trabalhadores reagiam às suas condições de vida e trabalho de diversas formas, como por exemplo quebrando máquinas, quando suas exigências por melhores salários e condições de trabalho não eram atendidas, como o movimento ludista em 1811, que se espalhou nas regiões vizinhas. A repressão aos ludistas foi dura. Em 1812 o parlamento britânico aprovou a pena de morte para quem destruísse máquinas. Os trabalhadores passaram a reagir por meio de greves e marchas de protestos, porém o parlamento aprovou leis proibido à greve e às associações operárias, pressionado pelo movimento operário. Em 1824 o parlamento reconhece as organizações de trabalhadores que depois passaram a atuar como sindicatos. A partir de 1830 esses trabalhadores passam a lutar também por direitos políticos e cidadania. Em 1838 entregam ao parlamento a carta ao povo, um manifesto com mais de um milhão de assinaturas no qual exigiam, voto secreto e extensivo a todos os homens, abolição do voto censitário para cargos no parlamento, pagamento de salários aos deputados para que os trabalhadores também pudessem se candidatar. Essa luta na aprovação da carta ao povo deu origem a outro movimento popular o cartismo, Os cartistas recolhiam milhares de assinaturas e organizavam manifestações para que seus direitos fossem aceitos pelo parlamento, as lutas operárias não foram em vão, algumas conquistas foram alcançadas graças aos cartistas como Limitou o trabalho infantil nas fábricas Proibiu o trabalho infantil e feminino nas minas Jornada de trabalho de 10 horas Em 1919 a jornada de trabalho passou a ser de 8 horas Música 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 Música